Oi, amorzinha, minha vida! Tudo bem, amor? Tirando esse frio que São Paulo tá pegando. Gente, que frio é esse aqui em São Paulo, cara? Que frio é esse, dona São Paulo? Vocês estão bem? Eu tô ótima, graças a Deus. E hoje vamos de mais um pré-lançamento, porque, cara, a Neia não tem limites, né? Ela nem espera chegar a revista, ela já quer trazer pra gente aqui o quê? Os pré-lançamentos da Abelha Rainha, que a gente ama. Tô sempre vindo aqui com coisinhas da Abelha Rainha. Se você gosta da Abelha Rainha, minha vida, já comece deixando esse dedo lindo aí no meio do like, tá? Nosso like do amor, se inscreve no canal se você gosta de coisinhas da Abelha, resenhas, aberturas de caixa, recebidos, make... Temos playlist aqui só com videozinhos da Abelha Rainha, então se inscreve, fica por aqui. Vamos começar! Temos aqui uma lindeza, uma lindeza... Uma lindeza do quê? Da nossa infância, né, amiga? Quem teve a infância aí? Quem teve a infância com esses moranguinhos... Ai, gente, olha o que cheiro! Esses moranguinhos fofos, que agora a Abelha Rainha tá trazendo aí, inovando, né? Com nova forma, com novos cheirinhos, e olha só que coisa mais fofa que a Neia enviou pra gente estar testando. A Neia, ela é revendedora e distribuidora, tá? Ela atende aí toda a região de Guarulhos, São Paulo, ela atende também toda a região de São Miguel Paulista, então vocês que estão dessa região e pretendem ter produtos, que inclusive ela deve ter produtos à fronta e entrega, tanto lançamento quanto pré-lançamento, os contratos da Neia tá aqui embaixo, tá? E junto com ela também tem a Cíntia Multimarcas, que sai entregando nas citações, né? Todas as citações aí de São Paulo a Cíntia sai entregando, e a Marciele, que lembra da Marciele lá de Purangaba. Então a Marciele e a Cíntia são aí aliadas, companheiras da Neia distribuidora, tá bom, meu bem? E aí se você quiser também revender algum produto, também é com a Neia, porque ela é distribuidora, tá? Enfim, os contratos dessas lindas estão todos aqui embaixo pra vocês irem lá conversar com elas de jeitinho, tá? Aqui na nossa revista, vamos falar um pouquinho desses lindos aqui, desses moranguinhos fofos. Doce Infância prepara para a aventura! A pura nostalgia, o brilho labial, o moranguinho está de volta, cara. Coisa linda, eu lembro, gente. Eu fazia coleção, comia tudo. Qualidade e segurança para ser usado pela sua criança é uma linha óbvia desenvolvida pra criança, mas a gente usa também. Três aromas irresistíveis, cores translúcidas, pode ser usado por crianças e adultos. Então a amiga tá liberada aí pra gente. Fórmula hidratante composta por óleo de jojoba, óleo de semente de uva, manteiga de carité e vitamina E. O produto não é comestível, tá, Sully? Não é comestível. Você comia, mas não podia comer. Na época, gente, eu lembro que ele não tinha nem gosto, ele só tinha cheiro e mesmo assim eu comia. Vamos lá, então. Nós temos o brilho labial moranguinho tutti-frutti com glitter. Temos o brilho labial moranguinho com glitter. Brilho labial moranguinho de chocolate. Na minha época não tinha essas cores, só era mesmo o vermelhinho que ali ilustrava o próprio morango, né? Mas aqui temos com glitter, temos chocolate, então muito legal. Todos eles possuem 14 gramas de produto, né? Um tamanho normal, aquele tamanho tradicional de sempre, da infância mesmo. E o preço sugerido dele no catálogo 04, 2020, né? Campanha 4. Vai estar aí na faixa de R$12,00, na faixa de R$11,99, cada um desses moranguinhos aqui, tá? Então vamos abrir, né, cara? Vamos abrir essas coisas lindas. Eu vou testar com vocês. Já cheguei todo o meu batom da boca, tô sem nada. Vou abrir primeiro qual? Ai, gente, tô ansiosa. Eu vou abrir primeiro um tutti-frutti com glitter. Cadê ele? Calma. Cheguei esse daqui, ó. Que coisa linda! Só esse cheiro já me mata, né? Que esse cheiro lembra muito a minha infância. As crianças viram isso daqui, né? As crianças viram isso daqui. Elas não queriam nem esperar eu gravar o vídeo. Elas já queriam abrir e usar. Olha que coisa linda, gente. É aquele nosso moranguinho mesmo, olha. Eu quero fazer o jardim feixe, mas não vai dar tempo. As crianças vão pegar pra elas. Que coisa linda! Olha dentro. Ó. Então aqui ele é o tradicional e aqui é ele com glitter, ó. Tá vendo que ele tem uns brilhos, ó? Então aqui é com glitter e aqui é o tradicional. Ai, que cheiroso! E esse cheiro, cara? E esse cheiro de infância, senhor! Bom, eu vou passar em cima. O tradicional eu vou passar com o dedo mesmo, porque na minha época eu passava com o dedo. Passava até a unha, senhor. Mas não vou passar a unha, não. Vou parar com o dedo aqui, ó. E vou passar... Ó, não tem corzinha nada, ó. É tipo um balme, né? Vou passar aqui em cima. Ai, que gostoso! Ó. Ele é muito fininho. As crianças vão amar. Se você tem filha, elas vão amar. Ó, é um entretantezinho labial mesmo. Agora eu vou pegar o com glitter. Vamos ver se dá alguma diferença. Ó. Ó, agora que eu mexi ali, ó, aparece mais os glitter, tá vendo? Olha só quem acha. É, não dá pra ver tanta... Ah, dá sim, ó. Dá pra ver diferença assim. Bem pouca, na verdade, sabe? Deixa eu ver mais de perto. Deixa eu pegar um espelho aqui, pera. É, o brilho dele, ele é mais... Bem sutil. É coisa de criança, né, gente? Não tem muito brilho, mas ele fica muito bonito, olha. Na boca. Eu amei. Achei lindo esse. Ó, é um brilho muito sutil. Nem aparece, ó. Quando não coloca aqui, ó, nem aparece, tá vendo? Bem pouco, ó. Bem pra criança mesmo. Ó, mas eu amei esse tradicional. Achei muito do bonitinho. Ai, que cheiroso. Tentando de comer, gente. Por isso que eu comia. Olha o cheiro disso, cara. Tá, vou tirar da boca esse daqui. Eu amei. Achei ele muito, muito discretinho. Bem pra criança mesmo ali, de 5 anos. Já começa a querer mexer nos batons. Já começa a querer se maquiar. Então, eu acho que ela vai amar esse daqui. Quem tem criança nessa idade. Até as minhas, viu? Porque as minhas não gostam de batom muito forte. Então, esse daqui elas vão amar. Vou tirar esse batom aqui. Tirando assim, ó. Dá pra... Aparece mais a cor do batom. Tá vendo? Na boca não aparece tanto, porque mistura com o tom natural da boca, né? Mas depois que tiram... A parte de cima, como é bem mais claro e a parte de baixo, é mais escuro por conta do glitter. Eu gostei da parte de baixo, né? Porque eu gosto da girada. Pronto! Agora vamos testar, amiga! O labial moranguinho com glitter. Aquele lá de tutti-frutti. E agora nós vamos para o brilabial moranguinho com glitter. É esse daqui. Será que tem tanta diferença assim, gente? Eu acho que não, né? Mas vamos ver. Vamos abrir. Ó, tô abrindo. Tava tudo fechado, ó. Esperei vocês. A embalagem é a mesma, ó. Igual a outra. Tô abrindo aqui. Ó. Esse também tem um brilhinho. Ó. O cheiro... É, o cheiro é diferente. É, aquele ali é muito tutti-frutti. Vou até abrir de novo, ó. Esse daqui que eu usei agora, ele é bem tutti-frutti mesmo. E esse daqui é mais moranguinho. É verdade. Tem diferença. Só na hora de passar que eu não sei se vai ter diferença. Porque eles são bem parecidos, tá vendo? Essa aqui também tem um glitter. Então tá. A parte de cima com o dedo. Porque é assim que eu passava quando era criança. Ó. As crianças gritando lá embaixo, gente. As crianças não param. E não é nem no meu prédio. É no prédio do lado. E dá pra ouvir aqui. Ó. Ó. Essa aqui é a parte de cima. Você vê que não teve tanta diferença. A parte de baixo agora que tem glitter. Vamos ver. E é mais rosinha também, ó. Ai, achei ela mais rosinha. Olha só. Do que o outro. Né? Ela é mais rosinha do que o outro. Ó. Aqui já vi uma diferença maior, ó. Tá vendo? Que esse é de baixo. Ai, gente. Eu amei esse rosinha. Ó. É mais rosinha que o de cima. Gostei desse também. Ai, eu amei todos, cara. Adorei esse. O cheiro divino. Maravilhoso, gente. Não tá de comer real. Mas ele não... Tem gosto. Esse tem gosto. Ah, gente. Preciso me controlar. Tem. Tem gosto esse. Na minha época não tinha. Cheiro maravilhoso. Tem um gostinho gostoso. Cuidado pra sua criança não comer. Porque eu comia. Tá. E vamos para o próximo. Que é o de chocolate. Chocolate é o que eu não conhecia. Que não era da minha época. Então eu tava mais ansiosa. Ai, deixa eu tirar esse daqui. Eu amei esse daqui, gente. Esse de baixo é muito bonito, né? Olha. Eu gostei mais. Até agora foi o que eu mais gostei. Ó. Eu tiro aqui. Ó. A parte de cima também é rosinha. Mas o de baixo... Arrasou. Ó. Bem mais rosa, né? Vamos lá então, amiga. Vou abrir aqui o chocolate, ó. Vocês deixam o like do amor, cara. Porque eu esperei vocês pra gravar esse vídeo. Abrir. Vamos ver aqui que coisa linda. A embalagem por fora também é igual. E olha dentro. É uma parte de chocolate e outra parte morango. Ai. Tem cheirinho de chocolate mesmo, amiga. Que delícia. Vocês repararam que em todos eles tem a parte do tradicional, né? Ó. Essa parte de cima aqui, ó. É a parte do tradicional. E embaixo é os diferenciados, né? Mas em cima tem que ter o tradicional. Aí embaixo vem o chocolate. Aí embaixo vem o glitter. Vamos lá. Vou começar com a parte tradicional, porque eu vou colocar em cima. Dedo também. É, acho que essa parte tradicional, essa parte de cima, não tem diferença mesmo, não. É só um balmezinho mesmo. Uma corzinha mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Uma bem mais normalzinha. Assim. E a parte de baixo agora é de chocolate. Só que ele tem uns glitters também. Eu percebi que ele não é só o chocolate. Acho que ele também tem uns brilhinhos, ó. Tá bom pra vocês verem? Então vamos lá. Ai, que emoção. Ai, ele faz um brilho também, ó. Não vai aparecer muito, não. Ele não tem corzinha, igual aquele que eu passei antes desse? Não tem, ó. Ai, que cheiro gostoso, cara. Não tá de comer. Ó. Esse a gente já não viu tanta diferença, né? Porque ele é chocolate, né, amiga? É só um brilho mesmo. Com a boca marrom, não dá. Ó. Ai, que gostoso. Ai, gente. Sério, gente. Sério. Não tá de comer isso aqui. Caraca, que delícia. Ó. Esse eu achei ele bem mais simplesinho, ó. Bem mais discreto, né? Perto dos outros. Abaixei mais a luz aqui pra vocês poderem ver, ó. Porque ele não tem tanta diferença, não. Ele é muito discreto do chocolate. E o de cima também já é o discreto que é esse daqui, né? O tradicional. Então ficou assim. Ai, gente. Que lindo. Eu gosto desse brilhinho pro dia a dia, sabe? Eu adoro. Ai, cara. Eu amei todos. Todos maravilhosos. Meu Deus do céu. Que nostalgia mesmo, ó, Abelha Rainha. Nostalgia mesmo, né? A distribuidora e Dona Abelha Rainha, né? Que... Eu achei maravilhoso esses brilhinhos. Eu tô tentando arrumar o kit de mostrar todos eles juntos. Peraí. Achei maravilhoso esses amores aqui, ó. Vou colocar assim, eu contar esse último aqui. Por quê? Reparamos que a parte de cima é o tradicional em todos eles, ó. E a parte de baixo que tem um diferencial, né? Chocolate, frutti-frutti, glitter. Muito lindo todos os três. Eu tô apaixonada nisso aqui, gente. Além de lindo e cheiroso, né? Dá uma coisinha bonitinha na boca. Eu gostei bastante. Mas o meu preferido mesmo foi esse daqui, ó. Esse que foi o meu preferido. Esse. Eu gostei muito dele. Ficou muito bonitinho, né? No meu tom de pele. Obrigada, Neia! Obrigada, amiga, por essas coisas fofas que você me mandou. Fofa, com uma hidratação muito boa nos lábios. Eu amo Balmy. Eu amo tudo que é hidratante pros meus lábios. Porque vocês sabem que eu tenho uns lábios muito ressecados. Então, eu adoro tudo que é hidratante labial. Eu adoro. Óbvio que as crianças vão pegar... Cada um vai pegar uma, porque eu até sei. Mas eu adorei provar aqui com vocês. Testar aqui com vocês. Vou continuar usando. Vou escolher um deles. Eu vou continuar usando. Vou postando feedback aqui. Feedback no Instagram. E é isso, meu amor! Com certeza, né? Deve ter a pronta entrega. Então, se você quer esse produto. Se você quer a região de Guarulhos. Sou miga colista de São Paulo. Entra em contato com a Neia. Tá aqui os contatos dela. Aqui na descrição. Entra em contato com ela. Converse com ela. Que ela pode estar aí te atendendo com produtos. A pronta entrega. Inclusive com esses moranguinhos aqui. Que coisa mais linda. Obrigada, Neia! Pela confiança mais uma vez, amiga. Muito obrigada de coração, tá? Eu amei demais. Se inscreve no canal, minha vida. Se vocês gostaram do vídeo. E deixa o like do amor, né? Que é tão cheiroso, bonito, maravilhoso. Eu adorei esse vídeo. Eu amei gravar esse vídeo. Principalmente porque lembrou a minha infância. De eu comer esses morangos. Se lembrou a tua infância também. Comenta muito aqui embaixo. Se você já tem. Se você pretende ter. Se você pretende comprar também. Comenta aqui, tá? Um beijo no coração. Maravilhão e cheiroso. Igual esses batons aqui, gente. Um beijo. Igual esses balms. Cheiroso. Delicioso. E a gente se encontra amanhã. Seremos juntas de novo, meu bem. Eu te espero muito, tá bom? Beijão. Até lá. E aí